Eu esqueci de ligar a câmera, mas eu pensei que ele desligava uma câmera, entendeu? O que as pessoas querem saber sobre Davidson na internet? Você vai colocar o teu nome no Google pra ver o que aparece? Acho que sonho de todo jogador jogar um time de coração um dia. Eu tenho esse sonho assim. Tudo, tudo. Eu só consigo andar andando com ela ao lado. É muito apaixonado. O que as pessoas querem saber sobre Davidson na internet? É o nosso quadro, caiu na rede. Rapaz. Você vai colocar o teu nome no Google pra ver o que aparece? Já. No YouTube também. Sempre coloca, pra dar aquela conferida, né? O que que tá falando com uma coisa estranha? Vem, 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 vem. Não sabe, porque você sabe, é bom ficar sempre em cima. Mas eu coloquei também e eu separei três perguntas que a galera tá super curiosa pra saber se por você que eles mais pesquisam, entendeu? Eu coloco no Google lá, Davidson na, 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 tá? Qual o time do coração do Davidson? Porra. Fácil, todo mundo sabe, né? Vai jogar no Vasco da Gama. Vai jogar no Vasco? Eu tenho um contrato, como eu já falei, eu tenho uma zoante de contrato aqui. Não, mas assim, um dia, você tem esse desejo, assim, de, tipo, talvez se aposentar no Vasco? Com todo o respeito, amor pro presidente Cristiano, sabe o que eu te amo? Mas acho que sonho de todos os jogadores, jogar no time do coração, um dia. Eu tenho esse sonho, sim, né? Eu nunca escondi de ninguém, sempre falei até quando tava no Palmeiras, né? E tenho, sim, sonho de realizar esse, esse sonho tão esperado. Boa. Quem é a esposa do Davidson? O Karina Alexandre Silva, a mulher mais importante na minha vida. Lindona, né? Primeiramente, Deus. Ela é linda. Deus, Deus em primeiro lugar. E na terra, minha esposa. A Karina. Minha esposa é tudo, minha esposa é minha família. E ela é influenciadora digital, né? Sim. Ela bomba no Instagram. É médica veterinária. Top, top, top. Ela é tudo, ela é tua, empresária, tudo, 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 tudo. Faz tudo da tua vida. Tudo, tudo. Eu só consigo andar andando com ela ao lado. É muito apaixonado. Davidson vai para o Grêmio em 2024? Cara. Tá bombando essa pergunta. Pô, tá bombando, eu vejo na internet um monte de coisa. Que o Renato Gaúcho te quer. Não chegou pra mim, não chegou pra mim, não chegou pra minha empresária. Até agora não sei de nada. Sai na internet, a internet põe o que ela quer. Eu só queria, eu acho que ia ser legal ver esse momento. Renato Gaúcho e Davis. Eu acho que o futebol brasileiro ia gostar. Cara, eu amo o Antônio. O Antônio, o Antônio, foi o cara que me abraçou quando eu mais precisei e o Cristiano, né? E o clube. Então, eu amo o Antônio, eu me dou muito bem com o Antônio. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode falar, ah, eu vou viver sempre no Cuiabá, vou viver pra seguir no Vasco. A gente não sabe. Eu entendo de jogador, é assim. Mas tem algum treinador que você tem uma vontade de um dia trabalhar? Eu? Guardiola. No Brasil, no caso. No Brasil, eu tô brincando. Pô, cara, o Renato seria a mania, tá? Seria, né? Seria fera. Eu acho fera, eu acho bem fera. Eu acho um monte de personalidade um pouco parecida, né? Não, eu acho que ele ia ser tipo um cara meio Felipão com você também, assim, sabe? Meio paizão e tal. Mas eu amo o Antônio. Eu amo o Antônio. Viu, Antônio, coraçãozinho com o Antônio. Vai, vai. Vamos lá. Se você não gostar, beleza, a gente passa, tá? Quando faz assim, é pra poder sair o mágico da lâmpada ou é aquele negócio pra ficar sério, entendeu? Você é o rei dos memes, tá? De muita personalidade, polêmicas, simulações, mas muito futebol também, tá? Isso é muito importante a gente falar aqui, né? A gente tem uma brincadeirinha aqui, que a gente vai montar um pódio sobre situações da sua vida. E você fala quem que merece, medalha de ouro, prata ou bronze. Fechou. Pode ser? Fechou. Pódio de simulações. Árbitro Nestor Pitana, final da liberta de 2021. Ouro. Calma, deixa eu falar os outros. É esse, qual o problema é que merece ouro, pelo amor de Deus? Esse é o fato. A poça d'água, no Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Havaí. E o Esporte Brasileiro de 2018 também, que assim, aquilo lá foi aquele meme do Neymar, né? Vai e volta. Foi bem isso, é. Medalha de ouro, prata ou bronze. Ouro ou liberta 2. Pitana. Tem que ser, gente. Pitana. Você não sabia que era ele, né, Aline? Não sabia. Juro por Deus, juro por Deus. Eu precisava quero o Mateuzinho. Eu falei com o Mateuzinho depois do jogo aqui no Cuiabá, eu falei com o Mateuzinho. Mateuzinho, eu achava quero a você, irmão. Eu falei, não, pá, de boa, que a gente tem melhor discussão. Cara, sério, é muito bom aquilo. Muito pena. Tá, ouro e prata. Prata. Poça d'água ou esporte? Prata, esporte. 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 E bronze, poça d'água. Bronze, poça d'água. Estou com você, boa. Mas foi pênalti, hein? O Júlio deu pênalti, foi pênalti. Exato. Deu pênalti. Cara, a água te salvou, entendeu? Não dá pra ver ali, entendeu? Mas a água te salva. O Zé Cajado, tuf, abriu o mar. Pode das provocações. Boa, né? Piscadinha pro Banco do Corinthians, dancinha no jogo contra o Santos e levantar o calção no jogo contra o Flamengo pra mostrar a tatuagem. Foi a meia. Ah, foi a meia. A tatuagem tá aqui. É aqui. Ah, tá aqui. Você abaixou a meia, então. É, eu abaixei disso. Ah, eu achei que era aqui na coxa. Acho que o número um... Tá. Ouro é Flamengo. A meia? Sério? Cara, mas a piscadinha foi muito fera, cara. Não, porque a piscadinha deu muito problema aí quando eu tô seguindo o Corinthians aí, entendeu? Então, tipo assim, eu não quero ter problema com... Beleza, então, ouro pro pra meia. Pra meia da Libertadores. Deixa eu ver, a tatuagem é muito fera. É isso aí. Pô, porque, pô, isso aqui tem que ser... Cara, quem ganha isso aqui, gente, tem que tatuar mesmo, pelo amor de Deus. Não, tem outra que tatuar mesmo, do Basta Legal em 2018. Rindo, é isso. Dois gols de título. Respeito. O respeito do homem que ele faz gol no título, entendeu? Na final. Para. Então, acho que a cura da... É mais pela história, né? Pelo título, por tudo, né? Tá, tá bom. Não só pela provocação, mas... Faz amor contra o Flamengo, acabou isso na loja de... Então faz um coraçãozinho. Ó, acabou isso na loja. Acabou isso na loja de confusão com o Flamengo, acabou tudo. É o novo homem, tô no batizão. Entrou na água, as coisas velhas ficam pra trás. Tá. Faz as coisas novas. Vambora, esquece. Ouro pra tatuagem, prata, pra dancinha ou pra piscadinha? Pra dancinha. E piscadinha em último. Tá, vai essa piscadinha. Tá. Vamos pro pódio de situações bizarras que você já passou na tua carreira. Boa. Abaixar o short pra mostrar a tatuagem quando você jogava na La Bess. Comemorar falta com a torcida na Libertadores, jogo contra o Serra Portenho. Cara, aquilo é muito... Sério, é muito engraçado. Ser julgado pelo STJD deitado na cama. Cara, esse daí... Eu vou fazer o número 3. Cara, sabe o que eu acho? Deixa eu te defender. Você ficou com a câmera aberta, cara. Isso, pô. Entendeu? Todo mundo fica com a câmera fechada em reunião online. Você no seu trabalho aí, eu sei que você fica com a câmera fechada. E você foi... Entendeu? Tava na folga ali, né? Tranquilo, relaxando. Cara, eu fiquei imaginando. Imagina se a minha mulher começa ali... Aquelas coisas. Pegação, IPAM, irmão, imagina. Não, mas imagina. Por que você não sabia que a câmera tá ali, cara? Eu não sabia. Mas você não sabia? Não sabia. Você nunca tinha participado de uma reunião, né? Não, eu tinha participado, só que eu esqueci de ligar a câmera. Mas eu pensei que ele desligava uma câmera, entendeu? Porque eu já dei o meu... Meu Deus. Irmãos, imagina se a minha mulher ali, ó. Começa a trabalhar. Irmãos, esqueça, rapaz. Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus. Tá, mas vamos lá. Qual que foi? Ouro? Ouro, essa daí. Você já tá entendendo? Se julgado, né? Ouro, ouro, ouro. Tá. Prata, comemorar a falta com a torcida? É, né? Aquela ali... Tava bem rock. E a trilha do... É que foi na Europa, a galera ficou meio chocada. Se fosse no Brasil, não ia nem dar bola.